Fala, Alfredo! Fala, Jéssica! E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar com a embriologia falando desse desenvolvimento embrionário. E eu quero saber de você. Está curtindo? Está desenvolvendo? Comenta aqui, comenta com a gente, curta essa parada, desenvolve, desvulga para todo mundo, porque de biologia o Bilbil sabe. Roda essa vinheta! Galera, na última aula nós comentamos sobre os tipos de ovos. Agora eu quero entender esse processo aqui. Vamos começar? Esse processo começa com a fusão do espermatozoide com o óvulo, denominado de fecundação. A fecundação promove a entrada do espermatozoide dentro do ovócio e esse cara vai formar o zigoto. O zigoto é a nossa primeira célula diploide. Lembre-se, o espermatozoide e o ovócio, o óvulo, eles são haploides. Deu para entender? Quando essa fecundação ocorre, inicia o processo chamado de segmentação, que no vídeo passado falamos sobre os tipos de segmentação. Beleza? Não viu? Corre lá e confere. Importantíssimo saber. Durante esse processo de segmentação, note que eu formo várias células. Essas células são chamadas de blastômeros. Blastômeros. Blasto de jovem. Mero de parte. Então são as partes jovens desse processo. São células indiferenciadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso pegar essa célula e fazer dela o que eu quiser. O que é isso? Eles não sabem o que vão ser quando crescer. Como assim? Essas células aqui são células que vão diferenciar em qualquer tipo de célula. Então são aquelas nossas células classificadas como células tronco. Tronco embrionário, por exemplo. Beleza? E aí continua o processo até a formação da mórula. Note que o tamanho da mórula é praticamente do tamanho do zigoto. Porque nesse período o meu objetivo é formar o máximo de células possíveis. Aumentar a quantidade de células. Cheguei na mórula. Depois da mórula, a plástula. Onde eu tenho uma cavidade interna chamada de blastocele. E aí ocorre uma invaginação formando uma nova cavidade denominada arquêntero. Arqueo quer dizer antigo. Entero é intestino. Então essa cavidade aqui dará origem ao nosso sistema digestório. Fechou? E duas novas camadas de células. Ó. Uma aqui é a ectoderme. E a outra aqui é a endoderme. Beleza isso? Tranquilo? A mesentoderme é se esse cara for triblástico. Se ele vier para essa fase aqui. Mas se ele for diblástico, a gente vai trabalhar com a endoderme e a ectoderme. Beleza? Essas classificações veremos nos próximos vídeos. Fica tranquilo. E aqui uma nova cavidade chamada de blastômeros. Que também vai vir toda a classificação da parada. Note que esse carinha aqui vai desenvolver para a formação da neurula. E na neurula a gente finda o processo de desenvolvimento embrionário. E passa para a organogênese. Onde cada estrutura dessa vai dar origem a praticamente todas as estruturas do teu organismo. Se a gente observar a estrutura completa, a gente vai ter aqui ó. Ectoderme, mais externa. O arquêntero, que é essa cavidade mais interna. Endoderme, revestindo o arquêntero. Mesoderme, essa verdinha aqui que é o novo folheto embrionário. Que reveste o celoma, que é essa cavidade. A notocorda, que se formou também da mesoderme. Que vai dar origem à nossa coluna vertebral. E o tubo neural, que vai desenvolver o sistema nervoso central. Beleza, galera? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Curtiu essa parada? Cada uma dessas fases é importantíssima. O próximo vídeo, trabalharemos as classificações de cada uma dessas estruturas aqui. Ou de algumas delas. Beleza? Então, vamos trabalhar isso. Por enquanto, a gente fica por aqui. Se inscreve no canal. Ativa esse sininho. Curta essa parada. E por hoje, é um K, é um B, é um Osso. Caboce!